Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. O que lhe posso dizer é que neste momento já entrou em circuito legislativo o novo Projeto de Estatuto de Funcionário Judicial e, portanto, se tudo decorrer como previsto, poderá estar aprovado em Conselho de Ministros até ao final do mês. Se não decorrer com toda a consensualidade, pode ser que demore mais algum tempo. Mas, em princípio, até ao final do mês estamos em condições de poder aprovar o Estatuto.